Olá amigos internautas do site Iguatu.net Estamos dessa vez noticiando aqui do Hospital Regional de Iguatu Um acontecimento na Vila Moura Sobre um caso de esfaqueamento de um rapaz chamado José de Oliveira De 30 anos, deu entrada aqui no hospital E para obter mais informações Estamos aqui com Josefa Francisca, que é a esposa da vítima E tem mais informações para nos dar Como foi esse caso, Francisca? Esse caso é caso antigo, é recha por causa de briga de mulher Ele se envolveu, ele teve caso, namorou, não sei o que foi Com a mulher desse com o Tonho É o que esfaqueou ele De lá pra cá já vem essa enraça, confusão O Ronda já entrou na minha casa por causa disso Eu já prestei depoimento e tudo mais E não é a primeira vez essa briga? Não é a primeira vez Quando foi agora, hoje aconteceu que ele discutiu com a Liguína E meu esposo estava na sinuca, lá sentado no bar de bigode E ele chegou e saqueou ele covardemente Foi, mas no momento ele passa bem? Passa bem, está bem, graças a Deus não foi nada grato E chamaram o Ronda, a polícia? Chamaram o Ronda, o Ronda foi lá, mas não prendeu Mas está trabalhando pra isso Prendeu Tá então amigos internautas Mais um caso Mais um fato que aconteceu em nossa cidade José de Oliveira Esfaqueado Reportagem de Tieto Henrique Para o site iguatu.net Mais informação para formar sua opinião